Esse que o sorriso é Então para de dizer que não me larga É só amar de negar que fica louca Quando canto assim Só admite que você me adora Então pede, pede, pede e implora Eu te beijar daquele jeito que você gosta Sou eu sei te deixar arrepiada Sou eu sei te fazer perder a minha E então para de fazer questão E largar essa indecisão Hoje você não tem hora pra voltar Pede, pede com jeitinho Vem, vem devagarzinho Que a gente já perdeu tempo demais Eu tô te querendo Só você não viu E eu vou Roubar você pra mim Moreno, esse teu sorriso É, é, é tudo que eu preciso E eu vou Roubar você pra mim Moreno, esse teu sorriso É, é, é tudo que eu preciso É tudo que eu preciso E então para de dizer que não me larga Essa amarra de negar que fica louca Quando eu canto assim Só admite que você me adora Então pede, pede, pede e implora Pra eu te beijar daquele jeito que você gosta Só eu sei te deixar arrepiada Só eu sei te fazer perder a minha Então para de fazer questão E largar essa indecisão Hoje você não tem hora pra voltar Pede, pede com jeitinho Vem, vem devagarzinho Que a gente já perdeu tempo demais E eu tô te querendo Só você não viu E eu vou Oh, 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 oh Roubar você pra mim Moreno, esse teu sorriso É, é, é tudo que eu preciso E eu vou Oh, 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 oh Roubar você pra mim Moreno, esse teu sorriso É, é, é tudo que eu preciso E eu vou Oh, 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 oh Roubar você pra mim Moreno, esse teu sorriso É, é, é tudo que eu preciso E eu vou Oh, 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 oh Roubar você pra mim Moreno, esse teu sorriso É, é tudo que eu preciso